E quem olhou para o céu de Bagé ontem viu uma cena incomum. 150 paraquidistas do exército brasileiro realizaram saltos de aviões. Eles estão reunidos na cidade para treinamento das Forças Armadas Brasileiras. Os militares são na maioria do Rio de Janeiro. Uma imagem muito interessante que deixou os bageenses até um pouco preocupados porque precisa muita habilidade para superar o vento minuano que sopra na região da campanha. São dois treinamentos acontecendo aqui no estado. Um do exército e outro da Força Aérea Brasileira. São apenas simulações, mas com um papel muito importante para as Forças Armadas do país. Quase 50 aeronaves sobrevoando o céu de Santa Maria. Um treinamento extenso. 18 dias em que as atenções se voltam aqui para cima. Esta é a Operação TINHA 2021, a maior da Força Aérea Brasileira neste ano. 1.200 militares de todo o país estão envolvidos em exercícios que simulam uma guerra entre dois países. Os pilotos, as circulações, elas treinam diversos tipos de ações de Força Aérea, missões como defesa aérea, apoio aéreo aproximado, ataque, reconhecimento espacial. Isso contribui para a manutenção da operacionalidade dos nossos tripulantes, nossos pilotos, nossos militares. Para a gente cumprir a nossa missão de Força Aérea, pronta resposta, defesa do espaço aéreo da melhor forma possível. Aeronaves gigantes, o barulho dos caças, vão fazer parte do cenário por um tempo. Uma das preocupações é com a segurança da operação. Não somente dos militares que vão participar da simulação de guerra, mas também da população aqui embaixo. Isso porque todos os treinamentos acontecem no espaço aéreo. E por isso, toda a área de voo precisou ser demarcada e planejada para não trazer risco para a população. Para quem participa da operação, é uma emoção e um desafio. Isso porque várias estruturas da Força Aérea, em todo o estado, estão sendo testadas durante a simulação. E é um grande momento em que a guarnição de Santa Maria une os esforços com outras unidades da Força Aérea para que a gente possa desenvolver esse exercício tão importante. E não é só o que acontece no céu que chama a atenção. Por terra, os blindados roubam a cena. É que em uma área de 30 mil metros quadrados, que abrange pontos de Santa Maria, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Caçapava do Sul e Bagé, ocorre o maior exercício militar do país neste ano. É a Operação Meridiano e Bagé. São 5 mil militares e mil viaturas. Uma operação que vai até 14 de novembro. A importância é fundamental, porque a gente pode treinar todos os sistemas das Forças Armadas, tanto o Exército, Marinha e Aeronáutica, de forma conjunta, cada um dando o máximo de sua potencialidade e podendo, inclusive, fazer uma projeção de força do nosso país. Por aqui, o objetivo é avaliar e manter a operação do Exército. Na prática, os militares simulam diversas ações com os blindados. Nestas imagens, dá para ver a transposição de um rio, que foi feita com a rápida montagem de uma ponte. Aqui, a defesa antiaérea protege os militares de um ataque inimigo. A aviação do Exército também entra em ação e tudo é monitorado atentamente. Nesta outra simulação, houve a contaminação química e nuclear de viaturas e militares. Da mesma forma, uma demonstração de descontaminação foi realizada. Seja por terra ou por ar, essas operações são importantes para treinar os militares em caso de algum confronto entre países ou outras ações que exijam uma rápida ação militar.